Opa, opa, opa no ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, a voz da família palmeirense aqui do Allianz Parque após a eliminação do Palmeiras para o Atlético Parnaense por 2x2, no agregado 3x2 para a equipe de Curitiba que vai para a final da competição. Mas é claro que sobraram reclamações do lado do Palmeiras para cima da arbitragem do senhor Esteban Ostoic, o uruguaio que mostrou realmente critérios diferentes sem lances polêmicos, a questão da não expulsão do jogador Alex Santana foi um fator que foi batido na tecla boa parte da entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e claro depois ele não teve a mesma dificuldade em expulsar o Murilo que também mereceu a expulsão, mas sequer foi ao VAR para analisar o lance que ele viu no campo, deu cartão amarelo para o jogador do Atlético Parnaense, mas no lance de pura agressão uma agressão clara e que não foi contemplada dessa forma durante o jogo. Palmeiras venci o jogo com a zero, gol do Scarpa logo de cara, faz o 2x0 com o gol do Gustavo Gomes na segunda etapa já com o jogador a menos, mas não teve força para segurar o resultado e até teve chances depois com o próprio Gabriel Menino de marcar o 3x1, o goleiro Bento fez uma boa defesa e aí num chute de fora da grande área, um desvio na marcação matando o goleiro Everton a equipe do Atlético chegou ao 2x2. Palmeiras cai pelo caminho, uma eliminação claro doída mas que não pode servir de gatilho para uma queda também na temporada, ainda tem muita coisa pela frente tem o Campeonato Brasileiro que é um campeonato extremamente importante, Palmeiras lidera essa competição tem boas chances de ser campeão pela 11ª vez, tem que focar, tem que se concentrar, apagar essa derrota, essa eliminação é claro que é doído, é difícil, ainda mais da forma que foi, isso foi a tônica na entrevista do Abel por diversas vezes citando a forma como foi, a forma como foi e de fato um trabalho todo sendo prejudicado por uma decisão de um árbitro que não teve o mesmo critério em lances de possibilidade de ir ao VAR e expulsar o jogador também do Atlético, o que fatalmente mudaria o rumo do jogo mas não aconteceu, o Verdão também cai portanto na Libertadores da América duas eliminações polêmicas, Copa do Brasil e também essa eliminação de hoje para o Atlético Parnaense sábado tem jogo contra o Juventude, aqui também no Allianz Parque a caminhada continua no Brasileiro, restam 13 partidas para o final da competição e com certeza o Palmeiras tem que focar todas as energias, as suas forças para buscar o 11º título, apagar essa derrota, olhar para frente, seguir que é o que o clube vai ter que fazer e fechar uma temporada que já tem o Paulista, já tem a Recopa e pode também futuramente fechar com o título brasileiro tá certo gente? Eu, Leandro Boudaqui, eu deixo um abraço para vocês obrigado aí pela audiência, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal porque aqui é a voz da família Palmeiras tchau pessoal, valeu, até o próximo vídeo Jô!